E essa com certeza todo mundo sabe, vamos cadar o tio comigo assim, sim, ó! Branc, 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 que Bahia gravações, o estourado de Itabuna! Tudo começou A primeira vez que eu te vi Teu jeitinho de me olhar Teu jeitinho de falar Teu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu me estivesse Qualquer coisa que eu dissesse Só pensava em você Agora levanta a mãozinha e canta comigo assim, vai! Não tenho Não tenho Que o amor Aconteceu E o quê? Pode fazer Que quis assim Sem você Eu vou ficar na solidão E o quê? Meu coração Meu coração Eu vou ficar na solidão Eu vou ficar na solidão Eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho Não tenho Coração Coração Tchau Tchau Tchau